Eu vou trazer uma notícia agora que ao mesmo tempo serve de alerta para todos nós, para mim, para você aí em casa. Olha só o que aconteceu. Veja só o perigo de deixar uma panela no fogo e sair de casa. Como assim, João? Aconteceu. Foi ontem aqui na capital, um morador de um apartamento, ele fez exatamente isso que eu estou contando para vocês. E o que aconteceu? Foi imagem, Taubaté? Olha isso, está vendo aquele vermelhinho ali? É fogo, meu filho. Quando esse morador retornou para a residência, estava assim, o apartamento em chamas. Ele tentou apagar o incêndio sozinho e acabou queimando também ali os braços. Acabou se machucando com essa história toda. O corpo de bombeiros esteve no local, prestou socorro à vítima e controlou as chamas. Eita, eu vou te falar e pensar que, e pensar, sim, e pensar que o simples ato de deixar uma panela no fogão. Olha só o perigo, o vídeo tem áudio. Solta aí, aumenta o som, Rafinha, por favor. Você imagina o desespero ali do pessoal do condomínio? Se espalha esse fogo aí, ó. Tá de brincadeira, que susto, hein? Reportagem na tela. Somente a perícia do corpo de bombeiros vai dizer qual teria sido a causa de um incêndio no apartamento 303 aqui desse condomínio, o Residence Club Belize, que fica em Gramami. Mas a principal suspeita é que uma panela esquecida no fogão pode ter provocado esse incêndio. O morador colocou a panela no fogo, saiu e começou o incêndio. Quando ele retornou para o apartamento, isso por volta das sete e meia da noite, quando o incêndio e o fogo já estavam consumindo tudo, ele ainda entrou no apartamento e acabou se queimando, sofrendo algumas queimaturas. Ele foi, inclusive, socorrido pelo resgate do corpo de bombeiros. Ele morava sozinho, mora sozinho. E a suspeita foi essa. Agora, somente a perícia é que vai definir qual teria sido realmente a causa desse incêndio. De acordo com os bombeiros, o apartamento ficou bastante destruído. Principalmente a cozinha, a sala, onde tem objetos que podem servir para alimentar o fogo. Também todos os moradores tiveram que se retirar do prédio para que os bombeiros entrassem e fizessem o combate às chamas. O prédio foi evacuado, nesse certo momento está sendo feita uma perícia. E após essa perícia, é que os moradores vão ser autorizados a voltar para casa ou não. Tudo isso vai depender da perícia do corpo de bombeiros. Mas, a princípio, um grande susto. Fomos acionados para esse incêndio em apartamento, aqui no condomínio Beliza, Gramami. E ao chegar ao local, a guarnição fez o combate. Tinham vários extintores, foram utilizados também para apagar as chamas. E o incêndio foi contido apenas em um dos apartamentos, certo? No 306. Teve perdas materiais, né? Os móveis da casa, boa parte foram consumidos. E também o proprietário chegou a ter queimaduras de primeiro e segundo grau nos membros superiores. Tinha essa panela, não dá assim para ver a causa, ainda teria que ser realizada uma perícia no local. Mas, tem a panela, tem a questão do botijão de gás também, que estava em chamas. O botijão queimou também, o escapa do gás. Positivo, escapou o gás, queimou e isso aumentou a intensidade das chamas. Então, já sabe. Eu já, eu vou contar aqui, porque também serve de alerta. Eu já fiz isso. De colocar a canequinha com água para cozinhar o ovo, para cozinhar o ovo e ir para a sala. E ir para a sala. De repente, escuto minha mulher gritando, porque a água já tinha evaporado, já tinha acabado. E o ovo estava pulando assim, ó, na leiteira. Eu estou falando sério. Já está mentindo. Eu estou falando sério, juro, por pouco que eu não boto fogo em casa. Tem que tomar cuidado, gente. Pelo amor de Deus, eu também, serve para mim isso.